E aí pessoal, sou Daniel Persson, batera do Headshore. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês um exercício para desenvolvimento de velocidade e controle do rebote das mãos. Então basicamente é uma sequência bem simples de toques duplos e toques simples com as duas mãos. Então a sequência é basicamente essa. Dois toques com a mão direita, dois toques com a mão esquerda e um toque simples em cada mão. Então repetindo na sequência fica mais ou menos assim. E aí à medida que a gente aumenta a velocidade o exercício vai ficando mais interessante. Vamos lá. E aí uma segunda opção é fazer essa mesma sequência distribuindo pela batera. Hoje a gente está aqui com uma bateria eletrônica, então a sonoridade vai ser basicamente a mesma. Mas dá para você ter uma ideia aí de como funciona pelo movimento das mãos. Vamos lá. E aí Uma terceira opção é fazer essa variação de ferro. peças entre caixa e pratos. Fica bem interessante também. Vamos lá. Fica bem interessante também. Isso aí pessoal, valeu. Tchau. 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 Tchau.